Música Para de bandido, safado, bigode e canalha Tatuagem no pescoço, dozendo a detalha É desse jeito que ela gosta, putadinha, aventura Só vem pra minha garota, sabe que é só loucura Um cara na criatura, um cara na cintura Um cara na criatura, um cara na cintura Um cara na criatura, um cara na cintura Um cara na cintura, um cara na cintura Um cara na criatura, um cara na cintura Um cara na criatura, um cara na cintura Um cara na cintura, um cara na cintura Ela viaja numa loca, que renda quebrada Tatuagem no pescoço, bigode e canalha Ela viaja numa loca, que renda quebrada Tatuagem no pescoço, bigode e canalha Talha de bandido, safado, bigode e canalha Tatuagem no pescoço, dozendo a detalha É desse jeito que ela gosta, putadinha, aventura Só vem pra minha garota, sabe que é só loucura Um cara na criatura, um cara na cintura Um cara na criatura, um cara na cintura Ela viaja numa loca, que renda quebrada Tatuagem no pescoço, bigode e canalha Ela viaja numa loca, que renda quebrada Tatuagem no pescoço, bigode e canalha Talha de bandido, safado, bigode e canalha Tatuagem no pescoço, dozendo a detalha É desse jeito que ela gosta, putadinha, aventura Só vem pra minha garota, sabe que é só loucura Um cara na criatura, um cara na cintura Um cara na cintura, um cara na cintura Um cara na criatura, um cara na cintura Um cara na criatura, um cara na cintura Um cara na criatura, um cara na cintura